Música Você pode sim estar guardando algo na justiça e se for esse o caso, está muito favorável para você Aqui na carta da Imperatriz mostra a sua plenitude Boa noite pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Márcia do canal Fênix Mão de Luz Estou aqui para fazer mais uma tiragem Vamos fazer a tiragem de escolha, uma opção, olha aqui, tarô diário de uma bruxa E no outro, vamos colocar o tarô das bruxas tradicional, vamos lá Vamos colocar um quartzo rosa Não, vou deixar o quartzo rosa para o outro Uma turmalina negra no tarô diário de uma bruxa, número 1 Número 2 Um quartzo rosa No tarô tradicional das bruxas Vamos lá meus amados Pausem o vídeo Para se conectar, quem escolheu o número 1, turmalina negra Se não deu tempo de você escolher, pause os vídeos Pessoal, eu gostaria de estar convidando vocês para virem fazer parte da comunidade Fênix Você vai ter muitas vantagens, né? Sendo um membro do grupo Fênix, você vai ter ali toda semana uma live de perguntas e respostas Onde vocês vão poder estar falando diretamente comigo, né? Tem descontos Tem um monte de presentinhos de regalias lá para vocês que eu nem lembro de cabeça Tá bom meus amores? Eu montei agora, essa semana Estou aguardando para que no próximo mês a gente já comece ali com as lives fechadas só para membros Lembrando que tiragens completas, o link fica abaixo, né? Para tiragens parciais também Tratamentos Também sou reikiana, terapeuta, herveira Faço acompanhamentos ali, né? Consultas terapêuticas Entra em contato comigo lá, tá bom? Vamos lá Para os nossos amadinhos Que se conectaram com o tarô diário de uma bruxa Qual é a energia que eles estão vibrando? Sobe todos os cabecos Sobe todo o fogo cigano Sobe toda a caravana de céu E sobe sua banda A Deus peça sabedoria e discernimento Que eu possa ser digna, justa e honesta Que eu possa ser luz aonde quer que eu vá Peço permissão aos grandes guardiões dos campos mórficos e dos arquivos arcásticos Para estar me conectando com a energia dos meus irmãos iluminados Que estiverem ouvindo essa tiragem Peço proteção ao meu anjo de guarda e às minhas guardiãs E peço permissão para estar acessando a sua energia Vamos lá Quem escolheu a turmalina negra? Num tarô diário de uma bruxa Vamos cortar aqui Não queremos energias cruzadas na mesa Salve sua banda Qual é a energia que os meus irmãozinhos estão vibrando? Qual a energia? Que o pessoalzinho do grupo 1 está vibrando? Olha, cara A carta do julgamento, pessoal Interessante, né? Eu já fiz uma tiragem com outro tarô hoje E saiu essa mesma carta Que a pessoa estava vibrando nessa energia Você pode estar lidando com algum documento judicial Alguma espécie de julgamento Mas você também pode simplesmente estar avaliando sua vida Seus relacionamentos, sua vida profissional E tentando encontrar a coisa certa O que eu quero acrescentar, o que eu quero descartar Isso é uma espécie de julgamento Porque o que é um julgamento? Quando acontece um julgamento, um fórum, né? O que eles fazem? Eles juntam ali todas as provas Todos os indícios que tem de uma situação Todas as testemunhas Junta tudo Para formar uma situação Com detalhes E talvez você esteja fazendo isso na tua vida Como um todo, né? Olhando como um todo Relacionamento Vida amorosa Relacionamentos profissionais Relacionamentos com família O meu relacionamento com a espiritualidade O meu relacionamento comigo mesmo O que é que precisa ser mudado? O que é que pode ser alterado? Então essa carta do julgamento Vibrando na tua energia É É bem Sutil Você também pode estar vivendo uma situação Onde resolveu julgar os prós e os contras Para ver o que serve E o que precisa ser descartado da sua vida No fundo do deck Cinco de espadas Fofocas Talvez pessoas aí Estejam dificultando o processo Para você, tá? Conversas cruzadas Pessoas comendo a sua mente Vamos ver No que é que estamos falando Minhas bruxas Do que é que estamos falando Vamos pegar pela ordem A primeira vez caiu Oito de espadas Cara, o que que tá acontecendo Que você se sente De pés e mãos atadas Preso mentalmente Numa situação E não consegue encontrar a saída Olha essa carta Você está aprisionado Literalmente Você não está conseguindo Ver as coisas Com mais clareza Será que é você Que está sendo julgado Por outras pessoas Por alguma situação Ou você mesmo Está se julgando E se condenando Por algo que você fez Ou disse Oito de paus Aqui eu vejo Que você literalmente Está tentando É como se você Estivesse tentando Equilibrar Algo Literalmente Você pode ver Que ela está ali Olha Com um pauzinho Só Ela tentando Equilibrar Os outros Sabe Quando você joga Uma coisa pro alto E fica assim Tentando É como se você Estivesse numa situação Que estivesse Causando um certo Desequilíbrio E é algo Que te causa Euforia Ai como assim Marcio O que é euforia Ansiedade É algo que mexe Com suas emoções O lado mais quente Dela Como se mexesse Com uma mistura De medo De ansiedade Uma mistura De tudo Sabe aquela coisa Que te dá cólicas Eu acredito Que você está Numa situação Que pode estar Sendo julgado Por outras pessoas E também pode estar Se auto-condenando Provavelmente Você Entrou numa situação Onde não está Conseguindo sair Literalmente Você não está Encontrando saída Você está Tentando equilibrar Que eu acredito Que seja o seu próprio Emocional Seus sentimentos É uma mistura De tudo Uma mistura De euforia Com ansiedade Com angústia Com medo Com Eu acredito Que seja algo Que por algum motivo Te causa um certo Pavor A carta de pausa É fogo É aquela chama Que te Uma mistura De sentimentos O descanso O descanso do guerreiro Quatro De espadas Talvez você pense Já que eu não encontro A saída Eu vou esperar Para ver O que que dá Ou talvez Ou talvez Você simplesmente Acha que Nada está acontecendo Que por mais Que você lute Você não está Tendo o retorno Que você Gostaria Aí o que que acontece Como um guerreiro Que na guerra Ele se recolhe Para Repor as energias Você Resolveu Esperar Para ver O que que dá O interessante É que você Pensa Que o fato De você Estar quieto Ou quieta Amenizou A situação Mas não amenizou Existe coisas Que você Não tem conhecimento Ainda Existe muitas Coisas Ocultas Que você Ainda não sabe Mas Vamos olhar Mais adiante Se você Vai descobrir Por que que eu digo isso Você pode ver Que ela está Deitada Né Quieta Sabe Quando você está Com medo De uma situação E você fala Eu vou ficar quietinha Ninguém me vendo Ninguém nem vai se lembrar De mim Tudo vai ficar Bem Mas olha Quantas Aranhas Trabalhando Aqui ó Quando você Menos Esperar Você vai estar Envolvida Pelas telhas De aranhas Não parou Tudo está acontecendo Estão Tecendo Olha lá Está vendo Está vendo A lua Um lado Dela está Escuro Esse é o lado Que você Não pode Ver Coisas Estão Acontecendo Eu quero Perguntar mais Do que Estamos Falando Aqui Nossa Já Mostrou Um Cavaleiro De copas Interessante Esse cavaleiro De copas Está vendo Que Ele está Jogando aquelas Bolhas De sabão E forma Corações Está vendo Estamos Falando De relacionamento Amoroso Alguém agiu Com imaturidade Aí Nossa Gente Os tarôs Me surpreendem Literalmente Todos vocês Sabem Quanto tempo Eu faço tiragem Com esse tarô Que quando Eu montei o canal Eu já trabalhava Com ele E agora Eu vi uma coisa Que eu não tinha visto Até hoje Eu sempre digo O tarô se mostra De acordo Com as situações A espiritualidade Soprou É algo perigoso E eu olhei Tem dois tubarões Embaixo dele Eu não tinha visto Nunca Nunca Vi Mas quando Eu mostrei Para vocês Que estamos falando De relacionamento Porque tinha As bolhas De sabão E é Um cavaleiro De copas Eu falei Alguém agiu Com imaturidade A espiritualidade Soprou E é perigoso Eu olhei Dois tubarões Embaixo Embaixo dele Olha lá Tá vendo Aqui Eu nunca tinha visto Ó Dois tubarões Aqui Você pode ter Literalmente Se metido Numa fria E está Se condenando Né A sofoca Continuando Né Ló Mostra mais Mostra mais Mostra mais Para nós entendermos A carta da torre Algo Algo vai Ruir Não é fluir É ruir A carta da torre Tá vendo Essa carta da torre Ela é interessante Porque ela não foi criada Com uma base Sólida Né Você pode ver Que neste tarô A torre Não quebra De cima Para baixo Ou que nenhum Outro tarô Ali Que tem um raio Caindo em cima Da torre Ou um Um nevoeiro Uma coisarada Né Sempre assim As cartas Né De torre Essa torre É diferente Ela é feita Em cima De um monte De pedrinhas Tá vendo Ali Olha Ela cai Já de baixo Desde baixo Ela começa A se destruir Da base Ou seja Você construiu Algo Que não era Num terreno Sólido Consegue ver A diferença Das outras torres As outras torres Geralmente Tem raios Né Alguma coisa Caindo Pegando fogo Né Lá no topo E a base Tá firme Nessa não Você construiu Algo Num terreno Arenoso Você construiu Um castelo Com a base Cheia de pedrinhas E as pedrinhas Tá assim A dor Tá caindo Oito de ouros O interessante É que você Está mexendo O doce Né Eu costumo dizer isso Quando eu vejo A bruxa Mexendo O caldeirão Você está mexendo O doce Pra fazer com que Isso Permaneça Mas é trabalho Perdido Tá Quantas vezes Você erguer Essa torre Quantas vezes Ela vai cair Porque ela não tem Base sólida Sinto muito Tem que te informar Você está gastando Energia E tempo Saúde Porque eu senti Ali uma energia De euforia Literalmente Daquela Da cólica Na barriga Agora eu entendo Por que O cavaleiro De copas Tem dois Tubarões Embaixo dele O negócio Que é feio E não pense Que ficar quietinho Vai resolver Porque as aranhas Estão tecendo Né Aqui É você Construir E eu chamo Novamente Você está lidando Com uma pessoa Muito imatura Por isso que Veio ali O cavaleiro De copas Uma pessoa Tá vendo aqui Os tubarões Que não tem medo Do perigo Simplesmente Se lança Sem responsabilidade Nenhuma Tanto que ele tá Brincando com Bolinhas de sabão Não é isso? Talvez O corpo Tenha crescido Mais a mente Né É uma bolinha O cérebro Desse tamanho Aqui você Está mexendo O doce Né Ou tem alguém Mexendo o doce Aí pra você Ai como assim Márcia O que que quer dizer Mexer o doce Quer dizer Que tem alguém Fazendo panelinha Né Minha filha Preparando Quando você Meia desesperar O caldo Entorna Né Talvez Você pense Que você Estando Quietinho Quietinha Nada Aconteça Mas olha As aranhas Trabalhando Em volta De você E olha Alguém Mexendo O doce Aqui ó Tá vendo Preparando Furdunço Gente Coisa mais Tenta fofoca Né Fala a verdade A coisa Vai pegando Uma proporção Que chega A dar medo Né Aqui Ou é Alguém Mexendo O doce Pra você Ou é você Né Mexendo O doce Criando Estratégias Pra se libertar Dessa situação Que eu ainda Não tenho certeza Do que se trata Mas tudo indica Que é um relacionamento Amoroso Ó Como falei Dois de copas Um relacionamento Amoroso Tá Alguém que você Acha Que tem uma afinidade Muito grande Pode até ter Pode até ter Mas nem tudo Que a gente Quer É pra gente Não é isso Não sei Porque eu senti Aqui Que você Ou essa Pessoa Tem alguém Ai Mas é minha alma Gêmea Pessoal Almas gêmeas A gente tem Muitas Né A gente tem Dentro da família São almas afins De repente Tem um familiar Que você se dá Melhor Do que o outro Não é isso Tem aquele irmão Que você tem Uma coisinha Diferente Com ele Do que com os outros Muitas vezes Os pais Têm uma diferença Ai Minha mãe gosta mais Do meu irmão E na verdade É só uma afinidade Né Que as pessoas têm Isso são relacionamentos De almas Não é isso E temos amigos Que você tem Aquela conexão De repente Um familiar Distante Você pode Encontrar Várias Almas gêmeas Mas parece Que quando Essa alma gêmea Tem alguém Ela se torna Mais interessante Por incrível Que pareça É assim Que acontece Eu sinto Que você Está vivendo De ilusões Literalmente Ou A outra pessoa Porque Um dos dois Aqui Tem alguém Olha a cara dela Vê se vocês Conseguem Visualizar A cara Dela Ela tem Uma cara De Inocente Literalmente Essa palavra Essa pessoa Talvez Tenha feito Você acreditar Que tem Muita coisa Em comum Com ela E na realidade Não tem Você sabe Por que? Eu vou te explicar Uma mulher Quando tem um relacionamento Porque ela é casada E ela Sai Tem relacionamentos Fora O que Ela vai falar Para o amante Ou sei lá A palavra Que se dá Você é o amor Da minha vida Eu só estou feliz Quando estou contigo O meu marido É um Saco Não suporto Tem que largar Dele Mas nunca larga Ele não presta Ele faz isso Ele faz aquilo Mas estava Dentro da caixa Com ele Alguma qualidade Ele deve ter Não acha? Ai eu não largo Dele porque eu tenho Filha Porque eu tenho Conversa Para o boi dormido Filha não segura Relacionamento De ninguém Nunca segurou E não vai ser agora Ou digamos Que você é uma mulher Que está saindo Com o homem casado Ai eu com a minha mulher A gente nem se fala Direito Nós dormimos Separada Ela dorme num quarto Eu dormo no outro A gente já está Separada há muito tempo Só mora na mesma casa Gente Desde quando Você vai morar Até um inquilino Ou ex Dentro da mesma casa Será que as pessoas Não para Para pensar Que são coisas Que não tem lógica Não tem lógica Gente Ai eu só vivo aqui Porque eu não tenho Para onde ir Para com isso Eu acho que até Debaixo da ponte É lugar Na boa Estou falando de verdade Eu não estou brincando Não Porque eu falo a verdade Para vocês Se for para eu ficar Dentro de uma casa Com um ex Que me dá ranço Que eu vou ter Que domina a sala E ele No quarto E eu vou ter Que olhar para a cara Dele todo dia Sem falar com ele E ter alguém fora Eu vou chegar Na pessoa lá fora E falar Olha Você quer alguma coisa Comigo Eu não quero Você não quer Desocupa Porque eu também Não sou parquinho De diversão Para ninguém Muita gente Não gosta de mim Porque eu sou muito realista O que você está sendo Para essa pessoa Um parquinho De diversões E ainda Use o teu ouvido De latrina Para jogar Os problemas Ai Porque minha mulher É isso Ai Porque minha mulher É aquilo Gente Se a tua mulher Não presta Larga dela É simples assim Porque enquanto você Estiver dentro Da casa com ela Ela sendo boa Ou sendo ruim Você deve respeito Porque respeito Eu aprendi desde criança É bom E cabe em qualquer lugar A gente nunca deve Fazer com os outros O que a gente Não quer que faça Com a gente Ai mas Será que eu estou Errando É simples Você descobrir Se você está errando Se coloca no lugar Da vítima E você descobre Como assim Márcia Se coloca no lugar Da mulher dele Ou se coloca No lugar do marido dela Como seria Para você Eu aprendi isso Desde criança A minha avó Dizia para mim Para a gente Quando você for Fazer alguma coisa Errada Não olhe para os lados Para ver se alguém Está olhando Olhe para cima Porque Deus Veio tudo Não é isso? E o mesmo Eu digo agora Todo mundo sabe Que é errado Porque se não soubesse Não fazia escondido Se não fosse errado Ai eu não sabia Que era errado Por isso que eu estou Andando abraçado Com ela na rua Com ela na rua Ai você fala Não O cara é pancada Mesmo Perdoa Chuta Que é macumba Não é isso? Chuta Que é macumba O cara é louco Passado Está precisando Tratamento psicológico Realmente Ou ele é muito burro Ou ele é muito abusado Está andando com a monte Agarrada na rua Ah não Eu ando com ela Abraçada na rua Porque eu tenho minha mulher Mas eu não tenho nada com ela Ela mora lá no outro quarto Ou lá no outro quarto Pelo menos ele foi homem De assumir você Se é mulher que Não quer largar Por algum motivo Porque tem mulher também Que não come Mas também não larga o osso Não é isso? Só que não é o caso Não é o caso É um dom ruar Não é? Um pegador É isso? Geralmente eles são valentes Ai pessoal Vamos ver que fim Que vai levar essa história Como que vai ficar Com essa situação As de copas E a carta do sol Você vai ter que acalmar As tuas ansiedades Lembra que eu senti Euforia ali Aqui pede Para que você Acalme Saiu a carta do erofante E nessa carta do erofante Eu acho interessante Porque ela está meditando Meditando Literalmente Para tentar encontrar A paz interior Porque pelo que eu vi Ali os conflitos internos Estão acabando Com a tua vida Aqui saiu As de copas E a carta do sol Você pode Recomeçar algo Né? Essa torre Que saiu ali Pode ser que tudo Seja descoberto Tá? E você E você Tenha que assumir O perna de carça Que nem diz É E daí Você está pronta Está pronto Para assumir O B.O. Porque você Arrumar uma mulher Ou um homem Para sair de vez em quando É uma coisa Agora você Ter que mudar Toda a tua vida Porque essa pessoa Vai vir para a tua casa É outra coisa Tem homens Que não gostam De Ter namoradas Só ficando Espequetes Principalmente Quando ele já tem Uma parceira fixa Que é a esposa Aquela que muitas vezes É doente Tem depressão Tá acamada Usa cadeira de roda Essa é a história Que eles contam Para as outras Gente As histórias São tão velhas Que eu não sei Como que essas mulheres Conseguem cair Nesses papos ainda Mas Deus doi O livre-arbítrio Você pode ter Um novo começo Mas você vai ter Que trazer o equilíbrio Você vai conseguir Enxergar As coisas Com mais clareza Lembra que eu mostrei Ali que tinha coisas Que você não estava Conseguindo ver Você vai ver Eu já não dei Abundância e prosperidade Na tua vida Mas você precisa Trazer o equilíbrio Pra você Literalmente Você vai precisar Trazer o equilíbrio Eu vejo Que essa situação Pode sim Estar te causando Um desequilíbrio Completo Em todas as áreas A carta do mundo Você tem tudo Basta Você saber Usar o seu potencial E acreditar mais em você Eu vejo que você É uma pessoa Muito frágil Emocionalmente Uma pessoa Talvez carente E por isso Alguém conta Uma historinha bonita Que você Acreditou E hoje Você está ali Tentando domar A fera Olha Tá vendo Você é uma pessoa Forte Que tem potencial Mas cuide Olha o furacão Se formando Atrás dela Tá vendo Nem tudo Está sob controle Dela Ela está domando A fera Nesse tarô Ela domou A fera Mas olha Atrás dela Se formando Um furacão E ela Nem tá vendo Mais três cartinhas Mais uma Eu te dou Você pode estar lidando Com a pessoa Que se acha O BAM 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 O Imperador Uma pessoa Que tem Como que eu vou dizer Um pouco autoritária Exigente Enérgico Talvez por isso Que ele consiga Manter Uma mulher Aprisionada Assim Mesmo Tendo Uma esposa Ou se for No caso De uma mulher Uma imperatriz É capaz De manter Dois homens Cativos Você precisa Você precisa Se jogar Numa nova direção Né Só que Nesse tarô Eu sinto que você precisa Ter muito cuidado Onde pisa Interessante A carta do louco É sempre A gente pede Olha Se joga Pro novo Não é isso E nessa aqui O que a espiritualidade Pede É pra você olhar Porque a qualquer momento Você pode Cair Um abismo Olha Não falei Gente É A espiritualidade Vem Parece que Vem falando Sabe Olha só Você Domou a fera Mas tem um furacão Se formando Ao seu Ao seu redor A carta do louco Que é O zero A carta zero Do tarô Que é o início De tudo A gente sempre diz Olha Se joga Pro novo Vai em busca Tenha fé É isso Nessa O que que eu senti De te dizer Cuide onde pisa Lembra que eu falei Das aranhas ali Tecendo Enquanto você Está achando Que ninguém Tá te observando Olha as comadres Fofocando Mexendo O doce Fazendo A panelinha Cinco de paus Pessoal Discussões Falatórios Brindas Conflitos Internos Também Porque Já saiu lá No início A pessoa Eufórica Nervosa Uma coisa que sobe Queimando Que eu cheguei a sentir Sabe aquela coisa Que sobe Queimando Que te dá Até mal Você vai ter que Cuidar Literalmente Aonde você pisa Aí Tá Quando você Menos Esperar Mais três cartões Que coisa pode Ficar preta Veio pedir três Veio quatro Vamos acertar Olha aqui gente Só conflitos Cinco de espadas Discussões Conflitos Internos Fofoca Brigas Demorou Pra sair Da carta Com o diabo Toda carta Toda a tiragem Que tem triângulo O diabo vem Te oferecendo Ilusões Perturbando Pelo que eu vejo Aqui a maioria Dessa ansiedade Que você sente Já é a energia dele Tá Você vai ter que fazer Um ritual Alguma coisa Pra se libertar Dessa energia Aqui Tá E dessas pessoas Que tão montando Panelinha pra você Literalmente Rainha de paus Olha só A bruxa do tarô Pode ter alguém Que até manipula Energia Tá envolvida Nesse triângulo Aí Sei lá De repente A esposa Mexe Né E essa pessoa Pode estar amarrada Essa pessoa Literalmente Pode ser sim Sua alma gêmea Ter cruzado Com uma bruxa Do tarô Antes que você E ela fez Uma amarração E ele não consegue Sair dela Nem depois Que encontrou A alma gêmea Porque tá preso Quem tá segurando O diabo É ele que faz Service Quando a pessoa Amarra O diabo vai junto Lá na mesma cama Por isso que não tem Amor É ilusão Ah eu quero aquele homem De qualquer jeito Se ele não for meu Ele não vai ser de ninguém Vai chegar a hora Que você vai se arrepender Tanto Vai falar O que que eu fiz Com a minha vida Essa mulher Pode ter manipulado energia Ou foi você Que manipulou De repente Ele gosta De um homem casado E vai fazer Mexer o doce Pra trazer ele Mas ele tem Um relacionamento fixo De repente Ama a esposa E por você Ele vai sentir O que o diabo Proporciona Né Vocês sabem muito bem O que que é Prazer Luxúria Aí ele fica preso Entre a luxúria E o amor Entre a emoção E a razão E não sai disso E a tua vida Vira Amor Louco Fim de ciclo Aí Tá E o ar de espadas Deixa de ser tão imaturo Né Você fica pensando Fantasiando Olha lá Você sabe Que você tá num barco furado Mas não dá o próximo passo Eu costumo dizer Que quando vem a roda De samsara É porque a espiritualidade Já Vai tomar conta De feita Se não foi você Que amarrou essa pessoa Pode ter sido A outra parte É o que acontece Né pessoal As pessoas manipulam energia Sem saber o que tá fazendo Depois não dão conta De segurar o rojão Literalmente Eu vou pedir um conselho aqui Eu vou pedir até Pra santa sara E essa energia aí Tá pesada Meu Deus do céu Vou guardar essas cartinhas Porque se eu mostro Nela O YouTube me corta É muito sensual Olha pessoal No fundo Tudo é que a carta da cor Jesus Que bagulho tá louco Vamos lá Um conselhinho Pra quem escolheu O número 1 Um conselhinho Sibélio Santa sara Desculpa Sibélio Um conselho Barbaridade Olha quanto obstáculo Minha filha Meu filho Olha isso O inferno Que você tá vivendo Tá vendo Tudo isso aqui É dificuldades Tudo isso aqui É coisa que você Precisa atravessar Tem um abismo Embaixo Olha lá Isso aqui é um abismo Olha as nuvens As preocupações A ansiedade Que eu estava dizendo O sol Vai te trazer clareza Mas cuida Cuida com orgulho Vou pedir mais uma Mais uma carta Mais um conselho Pra esse irmão Pra essa irmã Mais um conselho Por favor Mandou mais dois Mandou três Na real Uma pessoa De duas caras Manipuladora Aquela pessoa Que só mostra O que ela quer mostrar Só fala O que você quer ouvir Você é o amor Da minha vida Eu nunca Fui tão feliz Como eu estou agora Eu já tive Tantos relacionamentos Mas nunca senti O que eu sinto Quando estou com você Seria cômico Se não fosse Trágico Não é isso Presta mais atenção Olha onde você pensa Tá Você está lidando Com uma pessoa Que tem um potencial De mentir Que você não tem noção Olha só A carinha de inocente Do bicho Claro Pode ser uma mulher também Tá gente É uma pessoa Tranquil A minha avó já dizia Cuidado com a chifrada Do boi manso É bem isso Quanto mais manso For o boi Mais longe você fica Porque quando ele vem Você não vai estar esperando E a pancada é seca Olha aqui Meu filho Minha filha Você está sem rom Encontre o seu caminho A carta da bússola Para você Te orienta Essa é a palavra Te orienta Não fique Como um barco à deriva Indo para onde a maré leva Tá Te orienta Cuida onde você pisa Porque a coisa pode complicar E tá pessoal Muita sofoca Muita intriga Muita Energia pesada Vamos lá Para quem escolheu O quartzo rosa O tarot das bruxinhas Mais lindas do mundo Minhas amadinhas Bruxinhas lindas O que que temos Para o grupinho dois O que que temos aqui Para o grupo dois Vamos cortar Não queremos energia Cruzadas na mesa É isso Ai minha louca Sabe sua banda Como está a energia Dos meus irmãos O número dois A energia dos enamorados Olha Pelo que eu vejo aqui Você gosta de alguém Tem uma afinidade com alguém E você é uma pessoa Cheia de contatinhos Está vendo Ou pode ser apenas Familiares Que interferem na tua vida E te impede De ficar com a pessoa Que você gosta No fundo do deck É a carta da lua Fantasias Coisas ocultas Do que que estamos falando Interessante Que não só fala De relacionamentos Que estarão A carta da justiça A carta do sacrificado Talvez você esteja se sentindo Injustiçado É a carta da sacerdotisa Você tentando encontrar Um equilíbrio Para uma situação Buscando sabedoria Talvez por isso Que você se encontra No estado de sacrificado Eu costumo ver Eu costumo ver Essa carta do sacrificado Em alguns casos Como nesse aqui Que é um momento De pausa É quando você para Para analisar As suas emoções E sentimentos A carta da lua Ela estava no fundo do deck Lembra? Ela caiu Coisas ocultas Ilusões Você pode ser uma pessoa Muito emotiva E Muitas vezes Fantasia demais Pode acreditar Em coisas Que não Que não são reais É como se você Ficasse tentando Adivinhar o futuro Ou relembrando Do passado Vivendo de A carta da imperatriz Me mostra que você É uma pessoa Muito conectada Com a espiritualidade A carta da justiça Também mostra isso Uma proteção Da espiritualidade Uma justiça divina Sendo feita na tua vida Ou até mesmo Uma justiça terrena Se você vem buscando Olha só no fundo do deck A carta da morte Se você vem buscando Um equilíbrio De repente financeiro Profissional Eu vejo que você É uma pessoa Muito sábia Os sacerdotes Costumavam ser Muito sábios Ter muitos donos Olha só Ela está Ela está Com o pergaminho Na mão Você pode sim Estar guardando Algo na justiça E se for esse O caso Está muito favorável Para você Aqui na carta Da imperatriz Mostra a sua plenitude A sua conexão Com o todo Você é uma pessoa Muito amorosa E quer buscar Melhora Para você Talvez o fato De você Ter essa energia Te causa Muitas dúvidas Até mesmo Sobre você Mesmo A teu respeito Por que Que eu sou assim Por que Que comigo As coisas Acontecem assim O que Que eu devo Fazer Eu estou No caminho O certo Olha aqui Duas cartas Pessoal A carta Do louco E a carta Do diabo Lembra que eu disse Que eu acho Que você é uma pessoa Muito conectada Com a espiritualidade Eu senti ali Que você tem Uma sabedoria Talvez uma sabedoria Ancestral Ai, mas o que Que a energia Do diabo Está fazendo No meio Disse tudo Porque quando você Eu estou rindo Porque eu lembrei De uma piada Que não é uma piada É uma realidade Que diz que O ser Está mandando Em cima do muro E de um lado Tinha um anjo E do outro lado Tinha um diabinho E o anjo falava Desce Pula Vem Eu te pego Eu te ajudo E ele lá em cima E o diabo só olhou Desce Vem Eu te seguro Vem E o diabo bem quietinho Só olhava Ele olhou para o diabo E falou Tá, por que Que o anjo Está pedindo Para eu descer Para eu ir para lá E por que Que você não fala nada O diabo Olhou para ele E falou Porque o muro É meu Então meu bem Se você está Em cima do muro Você já está Na mão do diabo Entendeu Ele nem se preocupa Mais com isso Então o que Que acontece É que Você precisa Acreditar No seu potencial Você é um sacerdote Uma sacerdotisa Mas não confia em si E nem na espiritualidade Que te protege Olha isso Olha isso Você é amado Pela espiritualidade Ai, mas então Por que Que a energia Do diabo Está me perturbando O diabo Também é espiritual Não é Você é conectado Com a espiritualidade O diabo Também é um espírito Não é isso E quando você Baixa a guarda Parasita energético Te parasitando Você não é capaz Você não consegue Aí você se olha no espelho Nossa Como você está feia Você está horrorosa Você está magra Você está curta Ninguém gosta de você Não é assim? Tic, 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 tic É ele Causando Como eu sempre digo A carta do louco É a maior prova de fé Ele pisa Confiando que Deus Vai empará-lo Então está na hora De você ter um pouquinho Mais de fé No seu potencial E na sua conexão espiritual Veja justiça Na tua vida Pode ter passado Por situações Onde pessoas Te enganaram Te mentiram A carta da lua Mostra muito isso A carta dos enamorados Mostra que você pode Ter se traído Você pode ter Tido um relacionamento Onde a pessoa Estava com você E com a torcida Do Corinthians Né? Cheio de contatinhos Ah, é só meu amigo É só minha amiga Pessoal Na boa Se você tem um relacionamento sério Você não tem que ter contatinhos Amigos Ou é amigo do casal Ou não é amigo de ninguém Não estou aqui Ditando Uma ordem Nenhuma regra Não sou eu Que muda Eu não sou a dona da verdade Mas eu também Sou um ser humano Então eu tenho o direito De dizer Não é isso? Se você tem uma pessoa Que você ama Respeite Aí, por exemplo Você é uma mulher Tem teu relacionamento E tem teus amigos Né? Como você acha Que teu marido Se sente em relação a isso? Como você se sentiria Se fosse o oposto? Uma pitadinha De bom senso Não faz mal Né? E evita Muitas coisas Então vamos parar Pra pensar Isso É complicado Porque a gente Que é tarólogo Vem aqui Tira O tarogo Muitas vezes Você vê coisas aqui Eu não posso falar Porque Vou perder seguidores O YouTube Vai me cortar Só que chega uma hora Pessoal Que não dá Pra ficar Pão Panos quentes Né? Ninguém aqui É criança Vamos parar Pra pensar Né? Então se você Passou Por um relacionamento Que te causou dor Que te causou ansiedade Eu vejo Uma justiça divina Sendo feita Na tua vida Só que você Precisa limpar Essas energias Tá? Porque você Está atraindo Energias maléficas Porque você É uma pessoa Abençoada E iluminada E é essas Que O L.D. Abrão Quer Porque os que Estão em cima Do muro Ele já levou Agora Ele vai Estar em busca Dos que tem luz Então nós Que temos Trabalhamos Né? Com a espiritualidade Somos Os alvos Principais No momento Tá? E se você É uma pessoa Que não busca Você sabe Que tem Mas não busca Ele se diverte Um monte Nas suas custas Se diverte Muito Uma finalização Pra você Eu acredito Que seja Fim desse seu ciclo O que mais? Vamos ver Esse cartinho O que que está finalizando O que que está finalizando? Carta da limita Então chega de ficar fechada Fechada Vivendo de ilusões Vai buscar O teu potencial Tá? Aqui na carta da limita Geralmente a gente pede Ele volta Pra dentro de você Busca Conhecimento Não é isso? Se conecte Consigo mesmo Mas eu acho Que nesse caso aqui Precisa finalizar Tá? Você já passou Muito tempo Nessa energia O limita Ele se recolhe Busca Sabedoria Mas ele também age Né? E eu vejo Que é isso Que está precisando Aqui Um movimento Pra você Tá? Olha isso A energia Do imperador Cara Aqui a gente pode Estar falando De um relacionamento Amoroso Entre um imperador E uma imperatriz Que entrou alguém Ou que está tendo Desentendimentos Porque é um casal Imperial São dois Imperadores Essa energia Do diabo Aqui Pode ser até Um triângulo Né? Pode ter mais De um grupinho Aí Porque lembra Que saiu A carta dos Enamorados Na energia Uma pessoa Cheia de Contativos Amigos Vai ter Uma finalização Aí Tá? Se não Teve Vai ter A carta da morte Saiu aqui Ó O que que tem Pra simãozinho Mais uma carta É o que vem Pra ele A hora Seguir Mais uma Cartinha Você tem Algo Lembra Que eu falei Que havia Uma finalização A roda Vai girar E o Cardo Vai entornar Tem alguém Mexendo Doce Né? Aqui são Pessoas Muito conectadas Com a espiritualidade Tá? Talvez Os dois Tenham Dons Sonhos Premonitórios É Visões As duas Pessoas Tá? Porque é um Casal Imperial Né? Só que Talvez Um Seja mais Desenvolvido Do que o Outro E uma Das duas Pessoas Como Imperador Ou Imperatriz Tanto faz Um ou Outro Tem o Ego Muito Né? Exacerbado Gosta De ser O centro Das Atenções Mas pelo Visto Ou o Imperador Ou a Imperatriz Rodou Aí Porque A carta Da morte Vem ali E finaliza Esse ciclo Tá? Se você Não finalizou Esse ciclo Ainda Ele está Por finalizar Literalmente A própria Espiritualidade Né? Por isso que Já veio ali A carta Da justiça Do lado Da tua Energia Dos namorados Ali Eu acredito Que seja você Que esteja jogando Água Fora da Macia Tá? Porque saiu Na tua energia A carta Dos namorados Você está Vibrando Naquela Energia Né? De contatinhos De amiguinhas Né? Não fiz Nas páginas Não posso Falar Oh Não posso Falar Qual é o Conselho Para esse Irmão Um Conselho Não Eu vou Cortar Tá? Porque saiu Esse mesmo Conselho Para o Outro Então Já Não foi Errado Aqui Vamos cortar E se tiver Que sair Vai sair É isso? Vou dar uma Embaralhada Tá? Que provavelmente Eu não embaralhei Um conselhinho Cigana Sibeli Ai Eu não tinha tirado Com a Cigana Sibeli Né? Tinha tirado Com a Santa Saga Santa Saga Um conselho É nada Vocês viram Que eu embaralhei A mesma A mesma Carta Que saiu O puto Conselho Só que Aqui Só saiu Ela Eu vou Embaralhada Gente Será que a Mesma Pessoa Escolheu Os dois? Eu acho Que a Mesma Pessoa Escolheu Os dois Montinho Tá? Você viu O conselho Saiu Igual? E eu Tô Embaralhado Vamos cortar A energia Minha Ficou Energia Forte Que tava Naquela Tiragem Número O conselho O conselho O conselho Desgastes Essa carta Da bolsa Saiu Pra um Outro Conselho Tá? Você está Meio que Desorientado Precisa Buscar um Norte Tá? Meu amor A carta Do Satos Vem pedindo Pra você Cuidar Com desgastes Tá? Provavelmente Olha no fundo Do deck A carta Da chave Você tem Tudo A gaiola Está aberta Você que Está se Mantendo Aprisionado Numa situação Por algum Motivo Tá? A carta Dos ratos Vem pedindo Pra que você Cuide Com desgastes Físicos Emocionais Cuide Da tua Saúde E também Cuide Da tua Vida Financeira Como um Todo Tá? Por quê? Porque o rato É aquele Que vai Comendo Pelas Beiradas Quando você Vê Ele Destruiu Aqui eu vejo Que você Vai ser guiado Pela espiritualidade Se conecte Com a espiritualidade Que você sim Vai encontrar O seu norte Tá bom Meus amores? Bom Meus amores Se a tiragem Não fez sentido Pra você Libera pro universo Que é pra um outro irmãozinho Lembrando que essas tiragens É coletivas E é atemporal Então a qualquer momento Que você chegar até aqui Com certeza Vai ter uma mensagem Pra você Tá bom? Pessoal Gostaria de convidar vocês Para virem fazer parte Do grupo de membros Fênix Tá? Tem um monte de vantagens A partir do próximo mês Vou começar a fazer lives Exclusiva pra vocês Né? Onde vocês vão poder Estar fazendo perguntas Debatendo A gente vai marcar lives Pra gente falar sobre espiritualidade Ai, Márcia Hoje a gente não quer Falar espiritualidade Vamos falar sobre relacionamento? Vamos falar sobre relacionamento Ai, Márcia Hoje eu quero falar sobre filhos Vamos falar Entendeu? Sem contar que vocês vão ter ali Descontos Nos rituais Nas tiragens Tem um monte de vantagens lá Tá bom? Meus amados Entrem lá E vão ver Também convido vocês Para virem fazer parte Do grupo Fênix Mão de Luz Que é gratuito Tá bom? Eu sempre lanço promoções lá Tá bom, pessoal? O link fica abaixo Para tiragens Para tratamentos Terapêuticos Também Tá bom, meus amores? É o que eu tenho pra vocês hoje Espero que tenha feito sentido Pra você Gratidão Namastê Tchau 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 Tchau